Quem estiver à procura de emprego, este restaurante na capital tem 10 vagas disponíveis. O problema é que o dono não consegue preencher o quadro de funcionários. Falta interesse dos candidatos. Segundo Bonimelo, se fosse em uma outra época, ele não teria tanta dificuldade em contratar. Antes de pandemia, a gente tinha pilhas e pilhas de currículo, né? Muita gente, o mercado aquecido e muita gente disponível. E a gente, empregador, que é o empregador, fica por entender, né? A gente não sabe onde é que está o pessoal. Essa situação não é isolada. Grande parte dos bares e restaurantes da capital estão com dificuldades em contratar profissionais. O que motivou uma parceria entre o Sindibares Goiânia e o Sindicato dos Trabalhadores, que realizam nesta quinta-feira o mutirão do emprego. São mil vagas para 24 cargos, entre eles, auxiliar de cozinha, de serviços gerais, garçom, churrasqueiro e por aí vai. Os salários variam entre R$ 1.270 a R$ 5.000. Os interessados nas vagas deverão ir até o CGSEG. Lá nós teremos todas as vagas, já com QR Code, a pessoa passa o celular e já faz a sua inscrição para aquela vaga. Aí nós faremos uma triagem e encaminharemos as pessoas para os restaurantes que estão necessitando daquele profissional. No ano passado, no pico da pandemia, o setor de bares e restaurantes foi um dos mais afetados. Quase 3 mil estabelecimentos não suportaram a crise e fecharam as portas. Cerca de 10 mil pessoas foram demitidas. Mas agora, com o avanço da vacinação e com a flexibilização menos rígida, o cenário é bem diferente e o setor voltou a contratar. Já readmitimos em torno de umas 500 pessoas, agora mais essa leva de mil pessoas. Então acreditamos que à medida que o mercado vai se restabelecendo, cada vez mais esses empregos retornarão à tona dos bares e restaurantes. Caspar é chefe de cozinha e professor de gastronomia, mas estava cansado do emprego em tempo integral. Procurou o mutirão do emprego e conseguiu a vaga para administrar a cozinha de um grande restaurante. Eu acho que tantas cooperativas como sindicatos, como aquelas associações que conseguem realmente representar aquele grupo a qual ela se destina, sempre faz a diferença. Muitas vezes as pessoas acham que é só o salário em si, mas os benefícios indiretos é o que acaba trazendo, agregando muito mais ao trabalhador.